Vem cá porque é 4 tendência, não vem mais pra cá, hein? É o garoto Fanta. Garoto Fanta, Caju. Vem cá, Fanta Caju. Essa qualquer Fanta mesmo é Caju, hein? Pelo amor de Deus. Então, você me pode. Venha todinho, todinho. Vem, tá aqui. Sai no microfone aqui. Tem nada não, eu te capta, já que o Eric me mata. Ai, oi, gente. Gente, que blusa linda. Quero te convidar em primeira mão, né? Para você ir pra nossa gravação especial do Beach Park. Ai, lei. E... Já tô com a passagem comprada. Exatamente. Pra você, que vai, claro, é destaca. A G3 vai estar com a gente na nossa gravação. E a G3, gente, faz parte do nosso aniversário, é claro, da nossa história, né? É, totalmente. Inclusive, uma curiosidade pra quem não sabe, desde quando eu já trabalhava em outro segmento e tudo, inclusive na pandemia, trabalhando, apresentando de casa o programa, né? Na época. A G3 foi quem foi, assim, abriu as portas pra mim e disse, não, você não vai ficar sem entrar pra levar a comunicação pro povo em casa. Você vai apresentar com a G3 Telecom. E eles colocaram a internet lá em casa, ali na região do Bosque Leste, no... Sim. Cidade Jardim. O Bosque Leste é o nome do condomínio, quando eu morava lá. E hoje quem mora lá é meu tutor, né? Isso. E a pupila, quer dizer. Tá passando de geração pra geração. De geração pra geração. E depois dele vai passar pros filhos dele e assim vai. Mas enfim, a G3 sempre nesse apoio, nessa parceria, né? Quem sabe o Eduardo, né? O próximo a morar lá, né? E aí a G3 Conexão Segura, eu entrava ao vivo. Gente, perfeito. Até os dias de hoje. Mas eu não falo assim, porque na época já era boa. E agora ficou melhor. Nunca falhou, né, Mônica? Nunca. E olha, deixa eu te contar uma novidade. A G3 está com um plano novo. Você acessa 500 MB por R$ 89,90. Gente, R$ 89,90. É super baratinho. Muito. E estamos de aniversário. 15 anos e 15 prêmios. Tem carro zero quilômetro, moto zero quilômetro, bicicleta, ar-condicionado. Tá chegando bem, Herrobró. Pra você tomar o seu drinkzinho, no arzinho, ar-condicionado maravilhoso, é G3 Telecom. É conforto, viu? Sabe qual é o número? 0800-1866-1000. Tá aí na tela. 0800-1866-1000. Baixa também você seguir duas regras pra você concorrer ao nosso concurso. Você tem que seguir as nossas redes sociais, arroba G3 História Com PI e também ser nosso cliente através desse número. E esses planos são maravilhosos. E a G3 também, uma coisa que eu ia falar. Ela deu uma oportunidade pra mim quando eu tava começando. Sim. Foi uma das primeiras empresas que me chamou. Ela mesma me chamou. Muito bem. Eu sou tão feliz e abençoada. A gente é só gratidão. E quando a gente é grato, né, a gente prospera ainda mais. Então, parabéns pra você. Parabéns pra G3. E o nosso resumo semanal hoje traz muita coisa boa, hein? Traz tendências, vídeos maravilhosos e engajados. Pois vamos ver agora com G3 Telecom. Tá na tela. Oferecimento G3 Telecom. A internet que conecta você. Vamos agora com o seu resumo semanal aqui no Pode Entrar. O Tá na Tela está no ar. Tudo que viralizou você vê aqui. Ao som de J-Lo, amizade e dança unem garotas de fraternidade nos Estados Unidos. E membros mostram sua sincronia em grupo no ritmo de Bronx Remix. Destaque piauiense. Influenciador Alisson Tendência promove e mostra o fruto tipicamente piauiense. E campanha de refrigerante em nível nacional. O caju. Apresento a vocês Fanta Caju. Um sabor único do jeito que o piauiense gosta. Já imaginou ser atendido por um manicuro? Viralizou. O manicuro Henrique Albertazzi abandonou o ramo automobilístico para trabalhar com os cuidados de unhas de cliente diretamente de Hortolândia, em São Paulo. Não pode faltar. A unha dela chegou assim e fiz todo o procedimento de manutenção e foi cobrado o valor de 130 reais pelo primeiro procedimento do dia. Essa unha eu demorei uma hora e meia para fazer. Do pop rock ao forró. Beijos, blues e poesia. Hit da banda Seu Desejo vira trend de danças por todo o Brasil. E versão na voz da cantora Yara Tchê aumenta o número de buscas pela letra. Esse foi mais um Tá Na Tela e até a próxima. Tá Na Tela. Oferecimento G3 Telecom. A internet que conecta você.